O trabalho do prefeito Subiu não para. Nós estamos agora no setor onde a prefeitura conseguiu, recentemente, junto com o DE, com o governo do estado, um lugar para que a prefeitura possa colocar os ônibus, principalmente os ônibus de estuda-vista. Nós queremos ver aqui, querendo pedir ao nosso cinegrafismo, que viemos um pouco mais para cá, pode mostrar até aqui dentro, a situação aqui é que foi um terreno incomodado que o prefeito Subiu conseguiu juntar o governo do estado para que pudesse guardar vários transportes aqui neste lugar. Isso aqui também teve a contribuição do deputado Boço Carneiro, que junto com o prefeito conseguiu mais um benefício para Lagodranga. Prefeito Sobrinho, fazendo uma nova história em Alagoa Grande.